OU! Hey! Tudo bem? E vocês de novo? Bem-vindo a mais um Gabriel Life. Dessa vez a gente está aqui em Barcelona. Parece que está tudo bem por aqui, né? O dia está muito bonito. E parece que a vida mudou um pouco, né? Mas isso não vem ao caso. Parece que a vida ficou sem problemas. Agora eu estou sem problemas nenhum. Ultimamente eu estou bem legal com a vida. Então vamos deixar de falar um pouco e vamos andar de skate, né, rapaziada? Porque hoje tem muita coisa para acontecer. Está todo mundo aí, meu irmão, Valduga, Marina. E é isso, vamos andar de skate. O Piat está aí, Thales, que agora o pai é pro. Mas está tudo bem só. Vamos continuar dando skate, se divertindo. Gravando vários Gabriel Life por aí, pelo mundo. Vamos andar de skate. Vai beber agora. Horrível isso aqui, mano. Você não vai ficar com vergonha não, hein? Você vai ter que falar nas câmeras. Sem câmeras você vai ficar zoando aí, pai. Agora com a câmeras você vai ter que zoar também, pai. Quis zoar, pai. Fala só um pouco os bagulhinhos. Está tirando. Olha o óculos dele, a picadilhinha. Entendeu? É só... E esse não foi lá da barraca, não. Bom lugar. Barça. Um piquinho bem na frente do nosso apartamento. É um pico muito clássico aqui do Barcelona. É a Uni. Muitas imagens de vários vídeos famosos aí. Vamos ver se a gente consegue andar porque está bem cheio ali. Pra quem não sabe, ou quem não conhece a Marina ainda, já já o mundo inteiro vai conhecer. Fala aí. Ela que ganhou o campeonato aí do Macba. King of Macba de 2021. Bota as links dela. Ela chegou marretando. E logo foi a primeira vez dela aí em Barcelona. E como é que está sendo aí? Fala a palavra. Ah, está naquele jeitão, né? Que jeitão? O que é esse? Ah, primeira vez. Alguém é louco, né? Só showzinho liso. Logo menos vai sair bastante coisa dela aí, então. Toca ligeira. Então dá um chovinho pra nós aí, tom de prima. Cê tá pra não. Oh, gente. É desse jeito? É o primeiro chovinho de pro. Pede. Maluco é todo louco, velho. Não quer nem ver a imagem. Tá tudo louco. Queria ver. Ah! Deixa eu ver. Pera, fez pelo menos o número do back na vida. Tem um back-to-back com o P.A., velho. Esqueiro. Valeu, Maluco. Caralho, da hora, velho. Essa vida de pro não tá fácil não, porra. Qual foi, mano? Tá mal, menino? Tá mal, menino? Ah! Não acredito! Tá mal, mano. E aí? Já era? Chega de sessão? Vamos passar ali, mano, que tem uns amigos meus que falou que tem um pico da hora ali pra comer. Uma parada de dar água na boca, então vamos dar um cheque ali, vamos ver qual que vai ser. Bagulho meio diferente, mano. Formato cabuloso. Vai parecer da hora, ó. Peguei um pra você, cara. Todo mundo me olhando aqui, olha lá. O que será, mano? Não sei por que. O cara falou que era típico daqui, mano. Mano, os manos aqui e tal, que tava ali falando que era típico, que o bagulho era bom pra caralho. Bom pra caralho. Enquanto o bolhão tá na bolha, vamos fazer uma entrevista. Qual que você acha que é a manobra que o Gabriel mais gosta? Chofinha. Na renda do que? Chofinha. O Carlos vai falar um pouco aí do mapa, local aí, tá ligado? Aliás, as verdades estão ali na frente dele, ali ó. Ah, poucas. Não sei. É magma e poucas. DJ o quê? DJ o quê? DJ forte! É, poucas! Dá um olho de back elite first. Dive o cuidado. Tá ligado. Vamos lá. Bora, então? Olha o business. Olha a frente. A bagunça aí, irmão. Tava sentindo o maco ali, aí a gente acabou parando aqui na biblioteca. Fiz uma sessãozinha bem de leve aí, umas manobrinhas. Vou dar a hora aqui de Barça, que cada esquina que a gente vai virando, sempre tem um pico. Só subir nessa rua aqui, a gente já vai dar no maco ali. Vamos filmar mais umas manobrinhas ali. E é isso. Bora, partiu. E aí, galho, de prima, chega. E aí, galera. E aí, galera. Olha aqui na barra, Gabriel Live, nessa porra. Chegamos no Macba desse jeito, rapaziada. Vamos ver se... Famoso Macba. Agora é a hora daquele meme lá. No shit, here we go again. Todos os skaters já tem o sonho de conhecer o Macba. Os picos mais da hora de andar de skate. Só no sagrado. Você só li um desse. Você já viu? Com esse shape aqui, você dá qualquer manobra que você quiser. Qualquer manobra. Vamos ver, no shit varial flip. Vamos ver se é verdade. Shit varial flip? Essa é a sua, né? Ah, tô falando aí, né? Nossa, eu nem sei essa manobra. Ah, chofinho. Chofinho. Um chofinho, sabe? Um chofinho pra finalizar ali. Chofinho. Parou, parou, parou. Tô zoando, olha. Oh, shit! Esse é o pior pesadelo do skatista. É acertar e sair do skate. Aí, vai, 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 vamos, tropa. Vamos. Foda-se! Deixa eu verzinho, deixa eu ver. Até parece que é profissional, né? Fez bloco. Outra vez eu vim aqui seis meses atrás sem ter esse cabalero. Deu duas horas, não acertei o bagulho. E deu dois seguidas, né? Que fita. Foi dois seguidas. Skateboarding, né? Ah, e skateboarding, né? Na veia. Tentar fazer umas linhasinhas ali, pular o bloco, dar uma no solo. E uma na? Mais cara. Mais cara, é isso mesmo. Batinho, bora. Vamos, 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 Marina. Certo, caralho. Tá vivo? Mas você tá vivo? Sobre-me mesmo, sobre-me mesmo? Boa, mano. Toca aí, como é que você tá? Tudo bem? Beleza. Ó, malar aqui. Vamos, tarinho. É, tchau. Vamos, amorzinho, dá hora? Tudo bem? Vai, liga essa câmera. Vai, pô, mano. Tô comendo. Passando o moço, pô. Parando o copo, meu. Passando o moço, pô, pô, pô. Passando o copo, pô, 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 pô. Gabriel Life, né, caralho? Ah, vamos que vamos, galera. Te liga, legal. Não rolou de a gente andar ali nas bordas. Tem muita gente aqui no marco, no seu horário. Eu e meu amigo aqui, tá, a gente fez uma linhazinha aí, só pra ficar bem legal no vídeo. E agora, depois daqui, a gente vai pegar o ônibus. E agora a gente tá indo ali no apartamento ali de volta. Vamos tomar uma ducha, ficar no kit. Se tiver kit, né? Já temos kit? Claro, com certeza. E aí, vamos ali na Premiere ali. Ele foi poucas agora, agora ele foi poucas. Vamos ver o vídeo. É, é isso. A gente tá fazendo hoje a Premiere da segunda edição do Projeto Mirador. Foi um projeto que a gente gravou em Sicília, na Itália. Foi um projeto diferente, todo gravado com drones. Uma coisa mais criativa, visual. Um experimento, na verdade. E hoje, fazendo aqui o lançamento do vídeo. Todo mundo veio aí, a casa tá cheia. Feliz, contente. É isso. Quem quiser assistir o vídeo completo, no YouTube da Monster. É isso, rapaziada. Rolou mais um Gabriel Life aí em Barcelona. Encontrei meus amigos, a gente ficou aqui pelo centro. Rolamos no pique mais clássico aqui de Barcelona. E rolou a Premiere aí. Espero ver vocês aí no próximo Gabriel Life, que eu não sei onde vai ser. Então, o vídeo já tá disponível, Mirador 2. Só arrastar pra cima aí. Hoje tá no YouTube, no link da Monster. E é isso. Te vejo até a próxima. Valeu, obrigado. Gabriel Life, tamo junto.